Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estava com saudade de gravar vídeo para o YouTube. Você sabe quando eu apareço aqui é quando eu saio de férias, né? Eu sempre falava que as minhas férias eram cada seis e meio, só que agora tá por tempo indeterminado. Mais duas vezes ao ano, pelo menos, né? Estamos aí. Vamos para um lugar já conhecido de vocês. Eu vou visitar a minha família lá no Nordeste, em Aracaju. E... Pessoal, tô tão cansada hoje que quase não ia... vou jogar um desabafo. Ontem, eu tenho problema de coluna, fui para o UPA, bem mal. Não tenho terminado de fazer as malas. Hoje tive que trabalhar, das 11h às 3h da tarde. Vamos pegar o avião aqui em Chapecó. É que horas? São 5h42. É, vai dar quase 6h, né? Eu fiquei assim, meu Deus do céu. Um tempo assim, para viajar, eu queria um dia de fogo. Mas, infelizmente, não pude ter esse dia de fogo, nem fazer troca de trabalho no hospital. E é com plantão, essas coisas. É bem louco a minha escala. Eu já tô atrapalhando aqui os assuntos, enfim. Tiago colocou carona para o pessoal vir para cá, né? Ajuda também, né, pessoal? E ajuda também quem quer carona e não tem transporte para vender óleos, enfim. É o Labacá. É o Labacá. É aquele aí, aí. Ó, pessoal. É, depois você fala o erro aqui, ó. Deu esse vídeo para o outro. Ele mudou alguma coisa aí. Quem souber, pode escrever aí nos comentários. Ah, outra novidade, pessoal. A minha sogra, ela vai conhecer o lugar onde eu nasci e me criei, né? E meus pais já vieram para cá, né? No casamento, agora ela vai junto com a gente. Ela mora em Concórdia e ela veio com a minha cunhada, né? A família para trazer ela para cá e tal. Ficaram aí no shopping passeando e mandando mensagem que a 15 minutos ela está já no aeroporto aqui de Chapecó. E é isso, pessoal. Então, vocês sabem, né? É aventuras, né? É tudo surpresa. E no decorrer a gente vai soltando aí os vídeos para vocês, tá? E acompanhe. Acompanhe. E aquele negócio de sempre, né? Se inscreva, comente, compartilhe. Tudo isso. Se tiver críticas para melhorar, para elogiar, pode escrever nos comentários. E é isso, pessoal. Até mais! Pessoal, já estamos aqui, então, no aeroporto de Chapecó. Já pegamos a sogra. Já pegamos a sogra. Estamos aqui no aeroporto. Dessa vez a gente vai viajar aqui pela Latam. É uma companhia que a gente não tinha voado ainda. Outra vez que a gente foi, foi pela Gol, né? Outra vez a gente viajou pela Gol. Até agora, assim, pela experiência que a gente está usando, tem sido um pouquinho melhor do que a da Gol. O que você achou? Se bem dizer que a última vez que a gente viajou pela Gol, era a época de pandemia. Então, tinha muita coisa que estava restrita, né? Agora, agora a gente está tendo uma experiência, assim, check-in pelo aplicativo, algumas facilidades, né? O aeroporto aqui, Chapecó, estava em reforma, agora está pronto, mas isso não é da companhia, né? Deixa eu falar, funcionários mais bem preparados, educados. Tem da, do outro vídeo, eu fui bem ignorante disso aqui. É, então, se você não lembra, dá uma olhada no vídeo anterior aí, que você já vai ter uma ideia, né? Mas a gente vai mostrando um pouquinho da experiência, a primeira vez que viaja de avião, né? Você olha aqui no Verdun. Primeira vez, vamos ver como é que vai acontecer. Bora! Primeira vez, vamos ver como é que vai acontecer. Bom dia, pessoal! Bom dia, olá! Olá, estamos aqui agora na Foco, fazendo já a vistoria do carro e já tomamos café ali no hotel. Nós ficamos no hotel Aracaju Express, foi no mesmo hotel que a gente ficou da outra vez. O último hotel, a gente ficou em dois hotéis da outra vez. Se você é novo no canal, dá uma olhada aí nos vídeos anteriores. Tem um vídeo falando aí também do Aracaju Express. Então, a piscina, a gente passou um dia, uma noite bem legal lá. Nós vamos ficar duas noites aqui em Aracaju, dois dias, né? Então, hoje, domingo, e até amanhã, próximo do meio-dia, aí a gente vai para a cidade da Michaele. Então, pegando aqui o carro, então, a gente vai estar fazendo a vistoria ali. E resolvemos pegar nessa Foco aqui, que é o mesmo local onde a gente pegou antes. O pessoal é bem educado, gostei bem do trabalho deles, hein? Eles têm uns carros bem legais. Vamos lá, mostrando para vocês. É, pessoal, estamos aqui a bordo de um Volkswagen T-Cross. Resolvemos pegar esse aqui para experimentar e ver como é que é. Está o meio tanque, que a gente precisa entregar com essa mesma quantidade de gasolina. Então, vamos lá. Vamos ver como é que é a experiência num T-Cross. Também automático, como a gente já usa também. Vamos lá, vamos passear. Vamos buscar agora. As meninas ficaram no hotel, estavam tomando café quando eu saí. Então, bora. Então, pessoal, para quem não lembra, então, esse aqui é o Aracaju Express. Vamos lá. Vamos para o terceiro andar aqui. É, pessoal, bom, agora já pegamos o carro. Vamos pegar as meninas e passear. Vem com a gente. E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 O rei da pimenta, eles são... São eles que fazem, né? É a marca de chora negão. E aí se você vem aí, você é seguidor, você ganha um brilho especial. Você vem, é... Chora negão, seguir... Aí você... Aí eu tô perdendo de falar. Aí Laura disse, você vai ganhar uma? Essa aqui, essa é a palavra, pessoal. Mas é bem legal. O pessoal que viaja... É... 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 Estamos aí encerrando a nossa visita já no mercado municipal, mercado público. Ela quer levar um... E aí... Então, valeu de 10 reais? 10 reais... É... 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 Pessoal, agora vocês viram ali como é o genipapo, né? O mangaba. Agora a gente vem atrás do suco. Esse aqui é mais escuro, é o genipapo. Esse aqui é do mangaba. Eu já experimentei, né? Que eu sou daqui. Aí minha sogra vai experimentar. Tá bom. Tiago vai experimentar aqui do mangaba. É bom? Eu sim. Experimenta, você. Tá bom de açúcar? É bom de açúcar. É muito bom. É bom o geladinho. Meu Deus, isso aí. Sorvete. Meu, muito bom. Muito bom. Muito bom. Aprovados aí o suco? Aprovado. Aprovado ninguém. Eu gostei mais do que lá. O mangaba? É. É. Se bem que essa é a fruta, não é o caju, né? Que é a fruta aqui de Sergipe, né? Que era caju. É a mangaba. Não é nem o caju, é a mangaba. Ninguém nunca me... Ó, pessoal. Acabamos de sair aqui do mercado público ou municipal? Isso, municipal. Sim. E vocês viram ali que a gente tomou dois sucos, né? Um suco de mangaba. De mangaba e de genipapo. E vê quanto que dá aí na tua cidade um suco. Aqui saiu quatro reais cada um daqueles copos e foi pego mais uma água. Sim. Dois reais a água. Isso no mercado público, quando tá cheio de gente. É... Lá na nossa cidade, pelo menos. O suco desse aí sairia por seis, oito reais. E a água não sai menos de quatro. Quanto é que tá aí na tua cidade? E eu falei assim, mulher, tudo deu dez reais. Assim, eu vou fazer. Aí os dois copos de suco e a água. Beleza, eu falo de começar. Tá vendo que foi barato? É barato. Dez reais tudo. Bem barato. Agora vamos lá no artesanato. Oi? Queria ter encontrado o artesanato aqui no YouTube. É. É barato. 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 E passa, olha o pé. Oi pessoal, já chegamos aqui em terras propriaense nas terras conjuntas e no bairro onde meus pais moram, já passamos por lá, já almoçamos, já vimos eles, agora estamos indo para Penedo, só que antes eu vou dar uma passeadinha com minha sogra aqui para lá ver um pouquinho mais de propria, que eu falei com uma pré-grande, ela conheceu só um pouquinho, e é isso, depois de ter mais vlogs em Penedo, a cidade turística em Alagoas, bem legal, e vamos fazer aquele tour que vocês sabem, tá? Beijo e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!